Eu mexo com o Focus White, eu tenho um Red, que foi o meu xodó, não vendo ele, que é um compressador, ele é impressionante, ele dá um veludo no som que não tem igual. Eu via nas Keyboard Magazine e falei, não, esse é o objeto de desejo, demorei quatro anos para comprar um e, meu, está lá até hoje. Assim, quem mexe com o Computer Music também, você vai sentir, esse deve ser impressionante. Sim, mas não é tanto para essa gente, existe uma placa boa e qualquer coisa, mas assim, não é o próprio picador, não é o mais importante, mas eu também fui igual, quando, em 2000, estava mirando o Mix Magazine, me viu, com o Liquid Channel, digo, tanto posso, 6999, um canal. E, 20 anos depois? 12 anos depois, obtuve um, não, mas que já não existe, são coisas como, que você, você normalmente nunca, isso, normalmente nunca, Meli Kutiano, não tem sentido, você nunca vai recuperar, isso, se você vem. Então, bom, esse é o Clare, basicamente, é uma solução muito profissional. Então, só pegando o gancho do que ele estava falando, então, por exemplo, para quem trabalha com Computer Music, se eu uso um instrumento virtual nessa conversão, nessa conversão do que ele faz, eu vou ter muito melhor qualidade, no resultado da minha conversão, no resultado final, vai ser melhor, vai ser melhor, né? O Clare é melhor que a Scarlett, seguro, inclusive o forte, que nós, então, isso, é, o... orte... Frateada? Ou, como se chama prateada? Como se chama? Ou seja... Frateada. Frateada. Frateada, sim, forte, não? Em caso de que era um? Não, onde estava? Onde Senior? Onde era um forte? Onde teníamos uma forte? Não, não é, é um pouco. Um produto fabuloso que, basicamente, algo superior, você pode vir aí, E aqui também você pode ouvir, ok, mas onde é mais para ouvir a diferença é gravando instrumentos analógicos, ok, usando a tecnologia para amplificação com air, vamos a ver. Os conversores eu acho fabulosos assim, até se você dá um zoom acenoide, você vê a curva assim, é algo diferente, parece que está trabalhando com analógico mesmo, é algo bem interessante. Não, 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 não. Os dois é esse, né? É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Mas eu tinha um pouco em torno de 5K, de 12K ali, só que se você fizer isso no equalizador, você não chega, aí que tá a mágica e a qualidade do negócio. Ah, abre o espectro bem, velho. Por exemplo, eu percebo, percebo ali nuances de clipar. Olha, é cá? Ah, cá. Ah, saída, novo aí. É, sim, sim, mas eu percebo que não há distorção. Não, não há distorção. Então, geralmente, eu tinha, né, algumas nuances. É outra coisa. Ok? Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos apagar a cara. Vai apagar, já? Vai cancelar? Cancelando. Cris, depois a gente precisa gravar uma sessão de bateria ali. Ah, sim, sim, você quer assim? Aham. Ok, bom. Uma coisa. Ele toca, Cris, ou para? Não, não, para. Eu vou desligar o horário de lá. Sim. Toma. Oito micrófonos. Oito micrófonos. Não tem ruído ali, não. Não. Oito micrófonos. Vocês não vão aprobar, se não vão acabar com a bateria nunca, oito preamplificadores abertos, e aí, isso. Isso. Boa suerte com os outros produtos. Aire, prendido? Ligado. Ligado, está prendido. Ligado, prendido. É, desligado, prendido. Está desligado. Está ligado? Não, está desligado. Está desligado. Você é aire, Romano? Eles estão falando. Pede para eles. Sim. E fecha aquele outro microfone da voz. Ah, bom. Não, não, não. Esse não está, não está. Não? Não, não, não. E a gente ouve. Isso não há. De onde? Não sei. Janela. Está super forte. Mano, se nem esportar, eu acho que não está cheio de ensino. É legal, não é, tio? É legal. É nem respirar. Por quanto tempo? Você avisou para eles? Não, é a Pined de três anos. É, parou de respirar mesmo. É roxa. Não estou respirando. Ok. Vamos fazer a lá? Vamos. 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 Não, não acredito. Não acredito. Não se falta com nossos planificadores. Não. Você fala de um limiter no canal? Ah, isso, é. Não, não tem. Não sei. Historicamente, nosso limitador é algo que se chama headroom, é no desenho. Entende? Por exemplo, a preocupação era essa, a preocupação era essa. Não, porque a gente busca o limite, a capital, o máximo que se chama, está baixo aqui, ele está pegando duas, pode usar o pad também, se quer, não, mas, mas, os planificadores da Focus, vai, aguantam muito, muito. Uma pergunta. Sim. Então, significa que, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de pad para mim fazer gravação. Um tipo de quê? Tipo de pad, na verdade é pad. Atenuador. Alguma coisa desse tipo que eu acione no canal para fazer uma gravação, entendeu? Tipo, como ele perguntou, se fosse um limiter ou alguma coisa cortando grave, por exemplo, alguma coisa dessa natureza. Não, ou seja, se eu tiver tudo o que quero e fazendo tudo exatamente, talvez, talvez use a compressão, ok? Mas, é melhor gravar com compressão, assim você não necessita compressão depois de cada canal, entende? Mas, 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 como não quero cambiar nenhum resultado do que é natural, não estou fazendo absolutamente nada, ok? Você está trabalhando com a habitação que é, você está trabalhando com os micrófonos que tem, você está trabalhando com a bateria que tem e os pratos que tem, ok? Se você queira algum resultado diferente, você pensa da princípio. O objetivo aqui é a gente ouvir a clara. Exato, exato. E também esse lance já de volume, é que a gente se preocupa muito, né? A gente aqui no Brasil, a nossa qualidade de equipamento, sobre sinal ruído. Com a clarity não vai ter problema isso aí, entendeu? Então, assim, ah, preciso gravar em altos volumes. Essa acho que é uma linguagem que já não dá muito com a clarity. A clarity a gente aumentou um pouquinho aqui o potenciômetro, estava vindo baita de um sinal legal, cara. O volume tem dois aqui. É, então. Um, dois, três, cinco. Exato. Exato. Ele estava bem sensível. Eu acho que o que ele estava perguntando é se vem um sinal muito alto, o canal tem o pad. Isso, é isso que eu estou perguntando. Ou corte de grave, ou inversor de fase. Isso, acho que tem lá. Esse current tem. Ele tem um corte de GD6. Esse current tem, inclusive, até naquela quiminha tem. Tem um back of power, o filtro, o pad. Você mexe nos... Você desenhontou os parâmetros... É que ele perguntou se tem. Ele perguntou ao mesmo tempo se era... Se fazia sozinha assim. É. Se fazia sozinha... Se fazia sozinha... É configurado, né, ele tinha que comprar essa... Entender esse tipo de parâmetros... Muito final de parâmetros... Claro, obviamente, não. Eu entendi, cara. Porque eu já vi o que estava fazendo... Ok. Cris, tem algum talkback na plataforma? Não, não. Você tem que inventar aí o microfone, mas... Não. Não, não. Não, não. Aí a experiência não tem que estar bom. Ou... Ou... O sistema de... Monitoring. Não, não. Sabe, tem muitos deles, tem isso. Me dá um pouco de pânico, porque depois você tem que passar... Ainda uma coisa mais... Eu prefiro... Olhe. Eu pego a resposta... Se você... Cada... Eslabou... A cadena de áudio, entende? Se você... Põe água aí... Aí... Aí queda, entende? Então... Tem que cuidar... Menos e mais nessas horas, né? Também. Também. Seria interessante se a placa tivesse já um... 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 Alguma coisa... O talkback na própria placa, falado direto com o fone... Comfort. Seria interessante. Mas... Sempre seria interessante. Sempre seria interessante. Então... Fazemos que a placa tenha um custo mais elevado. Se você quer algo assim... Existem... Algumas... Algunos aparatos... De boa qualidade... Que a gente... Tipicamente... Não gosta de gastar... Para eles... Entende? Com muitos bons cabos... Então... Aí... Você tem... Não... 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 Eles têm... Não... Um lugar para você... Tener... Mais caixas... Talkback... Maki... Não é ruim... Ok? Devemos... Neste... Ok? É... Não... Tá bom... Não... Mas... Para... Trabalhar a esse nível... Compraria... Algo mais sofisticado... Para fazer esse tipo de trabalho... Não... Como aqui mesmo... Que é da água... Não... É... 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 Tá bom... Sim... Seguros... Estamos falando da caixa... Para... Não... Porque... Interface... A... A outra caixa... De aí... A monitores... Essa caixa tem que ser muito boa... Também... Se não... Um pouquinho... Não... A cadeia inteira tem que falar... Deixa eu te perguntar uma coisa... A gente pode levar as pessoas para conhecer a outra sala agora... Sim... Então... Alguma outra pergunta era... Eu... 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 Não... Eu... 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 Olha esse hotel, mano. A gente conta aqui. Sim, sim. Ah, a Clarice Card. É, olha.